Turminha, apareceu um disco de freio pra tornear aqui ó, isso aqui é de caminhão, ó, isso aqui é daquelas F4000 modernas, F350, F250, tudo igual, ó o tamanho do cavalo, isso aqui é um peso que você não acredita. Isso aqui ó, como é que eu vou fazer pra prender isso aqui na placa lá? Eu vou prender a castanha externa, só que eu tenho que prender por aqui ó, ó, eu vou prender aqui, entendeu? Aí eu vou pôr ela assim ó, ó, vou pôr ela assim, e na hora que eu estiver usinando, eu tenho que tomar cuidado com a ferramenta não bater aqui, porque a ferramenta vai vir de lá pra cá, né, dessa forma aqui, né, daqui pra lá. E essas ferramentas vão estar aqui, apoiando aqui. Eu vou montar o tripé ali no torno, e vou mostrar como é que eu vou fazer pra encaixar isso aqui lá, pra vocês verem. Como é que eu vou mostrar como é que eu vou mostrar como é que eu faço pra alinhar ele também. Deixa eu montar. Então é o seguinte termino, deixa eu ver se tá gravando... Tá gravando. Ó, então vamos lá, vamos montar as castanhas externas aqui. Então é que nem eu falei ó, ela vai expandir dentro do disco e vai prender por aqui. Então vai ser assim. Ó, vou prender aqui ó. Então vai ser assim. Agora tem que dar uma acertada. Tem que tomar muito cuidado também, derrubar esse disco aqui, bater no barramento aqui. Se amassa o barramento, toma cuidado. O certo era até pra uma amabeia ali embaixo. Ó. E principalmente bater isso aqui e principalmente se cair e sua mão tiver embaixo também. Aí tirar o dedo hein. Então toma cuidado na hora de acertar isso aqui. Tá vendo ó, porque ele quer sair ó. E se você deixar isso aqui em hora, ele pode cair né. Eu quero deixar ele bem na pontinha da castanha aqui. Pra poder ter espaço pra ferramenta entrar aqui atrás ó. Se eu deixar ele muito impostado na placa, eu não tenho espaço pra ferramenta. Então eu vou deixar ele bem na pontinha. Ó. Aqui já tá numa medida boa, já cabe a ferramenta né. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Que é a normal que eu uso sempre. Cadê ela? Ah tá aqui ó. Então eu vou usar essa ferramenta né. Que ela entra por trás aqui do disco. E a ferramenta da frente aqui é normal. De desbaste. Então já tá preso. Dá uma perda razoável aqui. Mas o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou dar uma lixadinha aqui ó. Nessa frente aqui. Tirar essa sujeira aqui. Que é o disco que ficou guardado. E vou pôr o relógio comparador aqui ó. Pra mim fazer o... Então vou dar uma lixadinha. Tá bem torto, tá vendo? Então aqui tá limpinho ó. Tá limpinho, tá lisinho. Eu vou encostar a ponta do relógio comparador aqui. Então vamos lá. Ó. Prende aqui. E joga ele lá. Toma cuidado. Ver se os prisioneiros não vai bater no relógio ó. Então vocês quebram o relógio. Ó. Vê se não vai bater. Ó. Veja a diferença que tá dando lá. Então vamos lá. Apesar que eu posso só de olhar aqui. Pra dar esse primeiro ajuste. Só de olhar aqui. Eu já sei aonde que ele tá torto. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Agora eu já deixei perto. Agora eu vou no relógio comparador. Então vamos lá. Aqui ó. Posição mais alta. Aqui ó. Então vamos dar uma pancadinha aqui. Vamos de novo. Já diminuiu bastante. Posição mais alta. Aqui. Conforme ele vai batendo, vai movimentando ele. Confere o aperto aqui ó. Confere o aperto. Deixa sempre bem apertado aqui. Ó. Tá bem pertinho. Tá com seis centésimos. Só de diferença. Seis centésimos. Só de relar o martelo. Ele já. Ele já muda. Ó lá. Três centésimos. Três centésimos. Tá bom. Não precisa mais do que isso não. Ó lá. Tá zerado. É só tornear. É só tornear lá. O ponteiro está bem apertado. Deixar em baixa rotação. Sem RPM só. Deixar com 100 RPM. Porque o diâmetro do disco é muito grande. É muito gigantesco. Quase que. Olha. Falta pouco para bater aqui em baixo ó. Falta pouquinho para bater aqui. Agora eu vou testar aqui para ver se ele não vai bater em lugar nenhum. Aí. Beleza. Então. Não vai bater. Não vai bater em lugar nenhum. Eu já posso começar a zinagem. Vamos dar uma ligadinha. Tirar essa sujeira daqui. Vamos ver. Tá. E beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a ferramenta já está lambendo a castanha aqui já. Deve ter um meio milímetro aqui. Está vendo essa rebarbinha? Agora eu vou seguir com a mão. O mais próximo possível aqui. Depois eu dou esse acabamentinho aqui com a lixadeira depois. Para tirar isso aqui. Tirar esse restinho aqui. Então eu vou dar um passe do lado de lá. Vou completar esse passezinho aqui com cuidado. Sem a ponta da ferramenta bater aqui. E depois eu dou o acabamento da lixadeira. É que nem eu sempre falo. Não pode tornear disco virando o disco para tornear os lados do disco. O disco tem que ficar preso na placa. Tornear os dois lados sem tirar da placa. Se não, você estraga o disco. Ele não fica alinhado. É raríssimo você conseguir deixar ele alinhado. Se você virar ele e tentar usinar um lado de cada vez. Virando o disco aqui na placa. Então ele está bem preso. Eu vou terminar aqui e vou usinar aqui. Eu vou mudar de lugar o tripé aqui de novo. Vocês viram agora usinando a frente. Então vamos lá. Só vou terminar a parte traseira. Olha turma, sem se me perdoa. Vocês viram eu começando a fazer o vídeo sem óculos. Eu esqueci mesmo. Na hora da correria. Mas não... Isso aqui é essencial. Não fique sem usar óculos de proteção. Principalmente para tornear ferro fundido. Sempre. Para qualquer coisa que você for tornear. Mas principalmente para ferro fundido. Então vamos lá. Deixa eu terminar esse lado aqui. Pronto. Agora vai ser a frente. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, turminho, esse está pronto. Vou tirar ele daqui para vocês verem o outro lado. E o outro é o mesmo procedimento, né? Vou só acertar a máquina aqui. Ó, turminho, não esqueça do óculos, pelo amor de Deus, hein? Vai mexer aqui, ó. Desliga o torno. Fica mexendo aqui com o torno ligado, não. Ó. Se você quiser prevenir uma queda aí, de repente o disco bate, amassa o barramento, põe um pouquinho de madeira. Eu já estou acostumado a fazer isso aqui. Eu já solto aqui e seguro aqui, ó. Então eu empurro ele para dentro, para ele não cair. Então, ó. Porque o bicho é pesado, né? Eu ia deixar ali para vocês verem. Olha o próximo perigo. Vou mostrar ali para vocês verem. Ó, turminho, é isso aqui que eu falei. Está vendo, ó? Essa bordinha, ó. Ficou uma bordinha. É uma coisa mínima, ó. Tem lugar que sai até com a mão, ó. Ó. O que eu faço agora? Eu pego a lixadeira, o disquinho flap e dou uma passadinha aqui. Está vendo? Dou uma passadinha aqui. Eu tiro essa rebarbinha aqui. Mas a área com a pastilha vai encostar. A pastilha nem chega aqui. Não tem problema nenhum. Está certo? Então aí, ó. Ficou novo o discão, ó. Deixa eu virar o outro lado para vocês verem. Ó, turminho. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu não faço a ferramenta encostar aqui. Eu deixo essa bordinha. Porque a pastilha não chega aqui. A pastilha chega a ficar quase um meio... Uns quatro milímetros longe daqui, ó. O final dela aqui. Entendeu? Olha, ó. Esse ficou novo. Olha que situação que estava o disco antigo, ó. Está vendo? Agora esse aqui vai ficar novo também. É isso aí. É o mesmo procedimento. Tudo que eu expliquei... Tudo que eu expliquei usinando esse... É a mesma coisa naquele. Então é isso aí, turminha. É mais um serviço diferente aí. Que nunca tinha... Vocês nunca... Eu nunca tinha gravado um vídeo com um disco tão grande assim, né? Porque para ser maior do que esse... É só de caminhão grande. Esse é um dos maiores discos que vai aparecer para vocês fazerem. De caminhonete, né? Que nem um caminhãozinho, né? Uma F4000, F350... A F250, que é o mesmo... O mesmo disco. É gigantesco isso aí. Só mesmo um caminhão para ser maior do que isso aí. Vai ser um dos maiores que a gente vai pegar para fazer. Então vocês já viram aí como é que é o procedimento. Como que eu faço, né? O que é mesmo que eu ia falar? Deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar. Eu lembrei o que eu ia falar, turminha. O relógio comparador é que nem eu mostrei lá. Eu lixei o cantinho do disco aqui, ó. O relógio comparador... Você tem que facear ele aqui. Você conseguiu o alinhamento exato lá no turco. Você tem que pôr o relógio comparador aqui. Não aqui. Aqui não adianta nada. Porque o disco está empenado. Aqui é a face onde encosta a roda. Que é o centro de tudo, né? O alinhamento dos rolamentos e dessa face da roda. Então você encostou o relógio comparador aqui e zerou. Pode usinar que vai ficar zero bala. Vai ficar xico. Então é isso aí, turminha. Mais um servicinho aí. Vocês ir pegando o jeito aí, tá bom? Então beleza pura. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí.